E por que você precisa dar um hard reset é uma coisa que eu esqueci de explicar. O seu aparelho tem identificadores exclusivos, não alteráveis e alteráveis. Identificadores resetáveis e não resetáveis. Essas aplicações aqui que a gente viu, elas podem acessar esse identificador exclusivo sobre você. Então o Facebook pode acessar identificador exclusivo sobre você e enviar isso para a internet. Vários outros blowers e com exceção do número de série, o e-mail do seu celular e o Mac do Bluetooth, todo o resto pode ser redefinido, pode ser resetado. Então quando você dá um hard reset no seu aparelho, você vai estar redefinindo esses identificadores exclusivos que esses aplicativos tinham acesso quando você estava usando o aparelho. Então eu estava usando aqui o aparelho, me conectei à internet, então você se comunicou, você se conectou à internet, usou o Facebook talvez, se conectou com a Play Store. Então ela sabe uma série de identificadores exclusivos sobre o seu aparelho. Quando você faz um hard reset, você redefine essas coisas. Eu vou pegar aqui, por exemplo, um dos identificadores exclusivos é o chamado ID do Android. É um comando do ADB mesmo. O ADB é uma ferramenta poderosíssima, é incrível. E através desse comando, você descobre o ID do Android. Esse é um ID muito usado para anúncio, para propaganda direcionada, é usado para te identificar como um usuário único dentre os diversos modelos de smartphone. E esse é um dos identificadores que são resetados quando você dá um reset de fábrica, um hard reset. Então por isso que é importante você redefinir o seu aparelho para um hard reset, porque esse código vai mudar, por exemplo. Se eu pegar aqui agora, esse aqui, esse é o código que era antes de eu fazer o hard reset no aparelho. Depois que eu dei o hard reset, o código é completamente outro. Shell Settings Get Secure. Não sou muito bom em digitar, então... E aí, como vocês podem ver, olha só. Esse era o ID antes do hard reset. Então, o que é que isso faz? Quando você dá um hard reset, você pega uma série de identificadores exclusivos e você os redefine. E aí, esses aplicativos, os blowers, que tem no seu aparelho, eles não vão acessar a internet para poder informar aos servidores externos esses identificadores exclusivos. Eles já não possuem as suas atividades, porque você deu um reset geral, né? Você redefiniu as configurações de fábrica. E eles não terão acesso aos identificadores exclusivos. E não vão conseguir transmitir isso para servidores externos, porque você bloqueou o acesso deles desde o início. Você desativou o Wi-Fi ali na configuração inicial, e você bloqueou qualquer acesso utilizando o NetGuard.